Chegou a hora de você repaginar a sua casa. A Mobili Top está com super descontos para esse mês de julho. Não é isso mesmo, Saíd? Isso é isso, Trader. O desconto começa a partir de 20% a 70% no desconto. Nas todos os lojas da Mobili Top, aqui só usei a Yatou até. E também tem a parte de coração também que está com desconto. Isso, tem tabete, enfeite, lustres. Tem bastante lustres bonito aí para você ver e escolher aqui na Mobili Top. Está esperando o quê? De 20% a 70%. E sempre tem uma Mobili Top pertinho de você. Como aqui na Rio Branco. Exatamente, Braça Moura Escuro e Matriz. Andrômeda. Andrômeda, Nelson Dávila. Balissu. E a esquina de mato em Taubaté. Exatamente. Está esperando o quê? Mobili Top. Acima de tudo, bom gosto.